Olá, pessoal! Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho da estatística descritiva univariada qualitativa. Bom, para começar, então, vamos avaliar, vamos aprender um pouquinho sobre tabela de distribuição de frequências e gráficos voltados para a representação de variáveis qualitativas. Nesse exemplo aqui do slide, nós temos uma tabela formada pela variável qualitativa tipo sanguíneo. Então, se vocês observarem aqui na primeira coluna, a gente tem todas as categorias, todos os níveis dessa variável que a gente classifica em qualitativa, nominal, policotômica. Foi isso que vocês pensaram? Então, nominal porque a gente não tem uma ordem entre os tipos sanguíneos e policotômica porque eu tenho três ou mais categorias. Nesse caso, a gente tem duas, quatro, seis, oito categorias. Na segunda coluna, a gente tem alguns valores representados por esse f índice i. Esse f é chamado de frequência absoluta, ou seja, é a contagem de pessoas que naquele conjunto de dados possui aquele tipo sanguíneo. Então, se olharmos aqui na última linha, o nosso total é de 60 pessoas e nós temos 15 pessoas com tipo sanguíneo A positivo, duas com A negativo, seis com B positivo e, assim, em cada linha nós temos a representação do número de pessoas com cada tipo sanguíneo. Ok? Então, essa é a frequência absoluta, é a contagem do número de observações que apresentam aquela categoria daquela variável analisada. Ok? A terceira coluna aqui é a coluna da frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que o cálculo da frequência absoluta pelo total. Ok? Neste caso, nós estamos representando aqui por meio da porcentagem. Ok? Mas eu também poderia representar apenas como uma frequência relativa resultante da divisão, por exemplo, de 15 por 60. Então, se eu dividir 15 por 60, eu vou encontrar 0,25. Então, eu posso representar minha frequência relativa como 0,25 ou eu posso multiplicar por 100, certo? E transformar esse 0,25 em 25%. Ok? Então, se eu dividir 2 por 60, eu vou encontrar 0,0333. E aí, passando para a porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, eu chego em 3,33%. Então, eu faço isso para cada linha e chego na minha frequência relativa. Ao somar todas as frequências relativas, eu chego em um total de 100%, certo? Representando o todo, o total. A quarta coluna, representada por esse FAC, significa frequência acumulada. A frequência acumulada nada mais é do que a soma do valor da frequência absoluta daquela linha com os valores das linhas superiores. Então, espera aí, vamos tentar entender melhor isso. A primeira linha, que é o A positivo, ela possui valor 15 e eu não tenho nenhuma linha acima, certo? Então, a minha frequência acumulada é 15. Na segunda linha, que é o A negativo, eu tenho o valor 2. Se eu somar 2 com as linhas superiores, eu tenho 2 mais 15, 17. Então, consequentemente, na terceira linha, eu tenho 6 mais 2 mais 15, 23. Então, essa é a frequência acumulada. Se vocês observarem, ao chegar na última categoria que a gente está apresentando nessa tabela, que é o O negativo, a gente chega no 60, que é o nosso total, já que eu somei esta linha com todas as superiores, ok? Consequentemente, na nossa última coluna, é a frequência relativa acumulada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o valor da minha frequência acumulada pelo total. Então, 15 por 60 vai dar o mesmo 0,25, que é 25%. Agora, 17 por 60 vai dar 0,2833, que é 28,33%. Ou, simplesmente, eu posso somar. Eu somo as frequências relativas. Então, 25 mais 3,33, 28,33, mais 10, 38,33. E assim, sucessivamente, então, a última linha vai apresentar os 100%. Entenderam? Então, normalmente, a tabela de distribuição de frequências, ela vem representada com essas quatro colunas, né? Em relação a essas frequências. Mas eu preciso representar todas essas? Não, às vezes, eu represento só a frequência absoluta com a relativa, ok? Na verdade, a frequência acumulada, ela faz muito mais sentido quando a gente está utilizando uma variável qualitativa ordinal. Porque vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho nível de escolaridade, e aí eu tenho representada de forma hierárquica. Sem escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Se eu faço uma pergunta do tipo, quantas pessoas possuem até o ensino médio? Então, faz sentido o quê? Eu olhar a frequência acumulada da linha do ensino médio. Porque, consequentemente, ela está somando sem escolaridade, ensino fundamental e ensino médio. Então, é muito mais comum a gente fazer esse tipo de pergunta quando a gente tem uma variável qualitativa ordinal. Utilizar essa expressão até... Quantas pessoas têm até determinado nível? Certo? Então, a frequência acumulada faz mais sentido para variáveis qualitativas ordinais. Mas eu também posso representar para uma variável qualitativa nominal, ok? Bom, visto, então, a tabela de distribuição de frequências, que é uma tabela bem simples, a gente vai falar do nosso primeiro gráfico para variável qualitativa. Tanto para variável qualitativa ordinal quanto nominal, tá bom? É o gráfico de barras. Com certeza, vocês já viram gráficos de barras em diversos lugares, né? Nos jornais, nos artigos científicos, ok? Nos livros. O gráfico de barras, ele é muito utilizado. Basicamente, o que ele traz de informação é que cada uma daquelas barras representadas no gráfico, elas fornecem a frequência absoluta ou relativa de cada categoria. Então, eu simplesmente pego aqueles valores da minha tabela e represento aqueles valores por meio da altura, né? Das barrinhas. Então, cada barra vai representar uma categoria e o tamanho da sua barra, ele vai representar o seu valor numérico, ok? Só que, se vocês observarem, às vezes a gente encontra barras horizontais, que é o exemplo aqui da imagem, né? Ou barras verticais, que é este exemplo. Então, será que existe, né, alguma regra para eu decidir se eu vou usar barras horizontais ou barras verticais? Não, não existe uma regra, mas existem algumas orientações a fim de deixar seus gráficos mais interessantes para o leitor. Então, quando a gente tem, né, categorias na nossa variável qualitativa que são extensas, né, em relação ao nome, quando a gente vai fazer um gráfico, se a gente colocar essas barrinhas verticais, os nomes, eles vão ficar inclinados ou vão, né, um ficar em cima do outro, não vai ficar, então, esteticamente interessante. Então, para isso, a gente transforma, né, as nossas barrinhas para barras horizontais e os nomes vão ficar melhor acomodados na horizontal, tá? O nome das categorias. Já as barras verticais, elas são muito utilizadas quando eu estou trabalhando com uma variável qualitativa ordinal, porque é muito comum a gente ter em mente, né, essa ideia do menor para o maior indo da esquerda para a direita, certo? Então, é sempre recomendado que, se você tem uma variável qualitativa ordinal, você precisa representar as suas categorias de forma ordenada. Então, eu não posso ter, por exemplo, na minha primeira barrinha, nível de avaliação bom, na segunda barrinha, nível de avaliação ruim, na terceira barrinha, nível de avaliação excelente. Não faz sentido, porque essa variável, ela possui uma ordenação. Então, você precisa colocar as suas barras de maneira ordenada, ok? Então, eu posso começar desde péssimo, então, péssimo, ruim, regular, bom e excelente, tá? Então, a dica é organizar as categorias ordinais da esquerda para a direita, para que a gente possa, então, ter uma visualização em sequência. Então, não existem regras, mas existem sugestões para que seu gráfico fique muito mais interessante na hora de exibirmos, ok? Bom, então, já vimos tabelas de distribuição de frequências, já vimos gráficos de barras, certo? Então, lembrando que a altura das barras vai ser equivalente ao valor numérico, né? A contagem, a frequência absoluta, ou em relação à frequência relativa. Então, se eu tenho uma frequência relativa para a categoria A de 0.3 e para a categoria B de 0.7, eu preciso que minha barra 0.7 seja maior que a barra 0.3, certo? Agora, a gente vai falar do gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, certo? Esse gráfico também é muito utilizado nas mídias, mas não é um gráfico muito interessante. Daqui a pouco, a gente vai ver o porquê. Mas, basicamente, esse gráfico, ele representa, né, por meio desse círculo, as frequências relativas de cada possível categoria. Então, preste atenção, neste caso, a gente está representando as frequências relativas, sejam elas, né, representadas em casas decimais ou transformadas para porcentagem. Então, eu preciso somar todas as frequências relativas e encontrar um valor igual a 100, 100%, ok? Então, cada setor, cada fatia vai representar essa minha categoria. Mas, por que que o gráfico de setores não é, assim, tão recomendado em determinadas situações? Bom, tenha uma olhada nesse gráfico representado aí na tela. Eu só tenho, né, eu tenho cinco setores e cada setor está representado por uma cor e uma letra. Se eu falasse para você, tente descobrir qual grupo é o maior, né, aquele que apresenta maior porcentagem e tente ordená-los de forma, né, em ordem de crescimento. Então, de cara, vocês conseguiriam, né, fazer isso rapidamente? Provavelmente não, né? Eu olho para o A, para o B e para o C, enfim, para o D, para todos praticamente, e parece o quê? Que a porcentagem é bem parecida, né? Eu não consigo diferenciar muito bem B e C. E isso é um dos erros que, muitas vezes, a gente observa. gráficos de setores sem a representação das porcentagens, tá? Então, nesses casos, vai ficar muito difícil para a gente conseguir identificar qual fatia compreende uma maior quantidade, né, uma maior porcentagem do meu total. Então, por isso que esses gráficos, eles precisam ser evitados. Para vocês ficarem mais convencidos, olhem esses três gráficos. E aí, eu pergunto para vocês, qual grupo tem o maior valor nesses três gráficos? Então, é o grupo A, é o grupo B, é o grupo C? Você consegue também identificar uma evolução do valor, né, de cada um desses setores em relação a esses três gráficos? Provavelmente vai ficar muito difícil. Então, é por isso que o ideal é a gente escolher os gráficos de barras. Olha como agora ficou muito mais simples. Eu transformei aqueles meus gráficos de setores em gráficos de barras. E agora eu consigo ver claramente qual categoria apresenta maior frequência, se há categoria, né, se existem categorias que apresentam frequências idênticas, ok? E eu também consigo identificar a evolução dessas categorias em relação aos três gráficos. Por isso, sempre que puder, utilize gráfico de barras. É claro, gráficos de setores, às vezes, também são interessantes. Mas, pode ser que você acabe cometendo algum deslize, né, na hora da representação. E eu já digo para vocês que fazer o gráfico de barras no R é muito mais simples que o gráfico de setores da melhor forma possível. Para finalizar, cuidado, tá? Existem alguns erros comuns que a gente vê a todo tempo, principalmente nas mídias. Primeiro é utilizar gráficos em 3D. Quando a gente utiliza gráficos em 3D, o gráfico vai ter uma certa inclinação, o que pode passar uma mensagem errada, né, com relação às categorias. Então, você começa a olhar gráficos, né, começa a olhar alguns setores que dão a impressão de terem uma maior porcentagem quando não é verdade. Outro erro comum é utilizar a legenda ao lado e não referenciada diretamente a cada setor. Se você tem um gráfico com muitas fatiazinhas, você pode até se confundir com relação a qual categoria pertence, né, a cada setor. Outro erro comum são porcentagens que não somam 100%. Então, se vocês olharem, vocês vão somar e não vão encontrar 100% e eu preciso que os meus gráficos de setores representem o todo. Então, eu preciso somar 100%. Outro erro comum é quando eu tenho muitas categorias e algumas categorias, elas têm pouca representação e isso acaba o quê? Fazendo com que elas sejam pouco visualizadas no gráfico. E isso, então, não traz para mim uma boa representação, um bom resumo daqueles meus dados. Outro problema comum é a utilização de muitos gráficos de setores lado a lado. Se vocês lembrarem lá do slide anterior, quando a gente começa a ver gráficos lado a lado, gráficos de setores, a gente começa até a se confundir um pouco porque são muitas cores, muitas imagens e isso acaba trazendo uma certa confusão na interpretação. Ok, pessoal? Então, eu termino aqui a nossa estatística descritiva qualitativa e no próximo vídeo a gente vai começar a estatística descritiva univariável das variáveis quantitativas. Tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!